DIAMANTE 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 GALERA MEU CANAL E nesse vídeo VAMOS AQUI COM A POKECRAFT Aquele mod que bota você lá em baixo E faz você comer terra Mas já ta suficiente aqui E nossa essa sala ta muito linda Ta ficando muito linda, é serio Ta ficando muito linda, eu dei uma ajeitada nela Ta vendo ali tem uns buraquinhos Ta ficando bonita, eu juro pra você Ta ficando bonita, é serio Ta vendo aqui que eu mudei também o FAITHFUL FAITHFUL, aquela textura Que deixa do minecraft Só que com mais pixels Fica tudo mais detalhezinho E vocês viram ai no começo do episódio Que eu encontrei diamante aqui Mineirando sozinho alone Aqui no cantinho do quarto chorando bastante Eu dei uma aumentada aqui, eu não aumentei tanto Vou colocar mais caixas aqui depois E não aconteceu tanta coisa entre o episódio e outro Eu fui mais lá no Stronghold Pegar Essas pedras bonitonas Eu tenho um pouco aqui ainda Mas depois eu faço isso Depois O que eu quero fazer nesse episódio é fazer uma picareta nova De ferro Ferroso Tem o que que tem Tem aquelas Aqueles negócios que chamam de aranha Horrível Fazer de iron mesmo Porque tanto faz, tanto fez Tanto vai fazer E colocar aqui E falaram que tem que ser pequeno Por causa de 30 Porque eu já tenho 45 leves infinis Então se eu errar errei 30 Não, tem que fazer pequeno Pequenininho, pequenininho 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 Pequeno Cadê o pequeno? Tem duas letras Meu Deus, olha o tamanho disso Pequeno Pequeno Tem duas letras Não tem, é vazio Pequeno 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 Deve ser pequeno Meu Deus do céu Não, não, não Deve ser tudo errado Deve ser tudo errado Não deve ser verdade Não deve ser verdade Oh, louco Esse é pequeno Esse é pequeno Eu vou pegar esse Ai meu Deus Eu já cliquei Agora ferrou Eficiência e Fortune Beleza Fortune 3 e eficiência 4 Vamo ver que que isso faz Eu não sei Ah, conseguiu certo Eficiência é pra fazer mais rápido Pelo que eu tô vendo aqui E fortune, é pra vir mais Então deu certo, deu certo, deu certo Ufa, ufa Mas vamos lá pegar então os diamantes, tem 5 lá Pelo que eu vi, vamos ver quantos eu consigo De 5 Tem 33% de chance de dobrar Pelo que eu tô vendo aqui, meu Deus, aí tem um monte de conta Aqui, meu Deus, aí já foi, né Deixa eu ver aqui Porque vem um breaking também, né Meu Deus, aí ia ser demais Mas eu vou usar essa picareta só e somente Pra coisas desse gênero Coisas bem raras de encontrar No caso, tudo, não, tô brincando No caso, só diamonto Tem 5, né, ó, 1, 2, 3 4, 5, eu ia contar Aqui, meu Deus Aqui, meu Deus Veio 3 em 1 Aqui veio Veio um só Aqui veio 5 6, meu Deus, eu veio 3 em 1 E o resto veio tudo normal Meu Deus, mais um monte Aí, ó, de 5 eu peguei 9 Meu Deus, foi bastante Vamos ver se esse aqui vem bastante Ou não Esse aqui mudou alguma coisa? Não sei Acho que não, né Não Não muda nada Então eu peguei 9 diamantes O que é muito bom Vou fazer finalmente uma picareta de diamante Não sei pra que Não vou fazer Vou fazer uma espada de diamante O que é melhor E... Beleza Não passei reto Não, não passei É... Bom Bom, vou subir Guardar os diamantes Agora eu tenho 10 Na verdade No total eu tenho 10 só E eu quero ir pro Nether Finalmente Quero abrir o Nether Abrir o Nether Aqui, ó Nossa, tá muito linda essa sala Meu Deus do céu Tá linda Precisa aumentar, melhorar mais Mas beleza Aqui o Nether Bonitão Vou acender Pronto, é um Enderman E... Infelizmente vai ser difícil Mas vou ter que matar um monte de Enderman Um monte de Enderman Nossa, vai ser foda pra caramba Eu não vou fazer isso em vídeo Obviamente que não Onde estão os diamantes? Aqui 10 diamantes Oh, lindo Lindo Aqui, já tem um Flint Steel Vamos lá acender O Nether Nether Nether, Nether, Nether Nether, Nether Ê, Nether Vamos lá Vamos pro Nether Só pra ver aonde a gente vai parar Meu Deus Eu não devia ter feito isso Eu não devia ter feito isso Santo Cristo Tá Meu Deus do céu Nether, como você é lindo, cara Eu tenho Quartz Tenho os Quartz também Pra... Deixa tudo melhor Vamos pegar Quartz Quartz, 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 Quartz Que é bonito Quartz também é bonito E dá experiência Nossa, eu levo 17 já Estou pegando Quartz Ah, meu Deus Guest 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 Guest, onde você tá? Meu Deus Eu tô ouvindo o Guest Tá, tá bom Já vi aqui o suficiente Vamos voltar um pouco Vou guardar as coisas, né É bom E eu tenho já também a Apple Também, que é muito bom Pra eu fazer A... A maçã dourada E claro Esqueci de mostrar pra vocês A casinha Ela está linda Com as pedras Meu Deus do céu Não Não Pega outra Corre Corre Meu Deus Eu tenho 500 Creepers aqui Pesa mãe Vou pegar mais aqui Nossa O outro voou longe Mas enfim Eu terminei a casinha Ela está muito bonita Aqui na trás Não Nem tanto Peraí Peraí Pronto Ela está bonita Eu gostei bastante dela E Como sempre Vocês vão poder dar um nome Pra casa Só clicar Escrever aí nos comentários O nome da casa O que tiver mais joinha Ou o que eu mais gostar Eu não vou especificar muito bem Isso aí Eu vou colocar uma plaquinha Aqui em cima Escrito qual que é o nome Dessa casa Entendeu Então digitem e comentem Qual será o nome Da casinha mágica Com a hortinha Anti-aranhas Tá tudo anti-aranha Agora As aranhas não entram Mais ali Entendeu Porque é muito Muito bom E Tá lindo isso aqui Beleza Travou Eu preciso fazer Alguma coisa com silk touch Pra pegar os vidros Dos outros lugares Assim eu vou poder É Assim eu vou poder pegar Os vidros dos outros lugares E encantar Enfeitar Melhor Minha casinha Vamos ver se eu consigo Encantar com silk touch Eu não sei Eu vou encantar o de 10 Aqui Vamos ver Ah um break Em eficiência Não 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 É o machado Isso aqui Sharpness Não Porque Encantei tudo Mas tudo bem Tudo bem Vocês vão falar Como meu Deus Como Como você gastou Todos os levels Grane-se 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 Por que Porque eu tenho Seria muito bom Pra matar guest E tal Deixa eu fazer aqui O arco Eu tenho Como fazer o arco Tenho 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 Aê Arco Lindão E flechas O duro De fazer flecha É aquela coisa Eu não tenho Flechas infinitas Não tenho Flechas infinitas Porque pra fazer Uma flecha Pra fazer Uma flecha Arrow Minecraft Eu nunca fui Muito disso Mas vou mostrar Arrow Minecraft Precisa de um item Que aqui não é Muito propício Se achar É meio difícil Um pouquinho difícil Que é a tal Da pena Eu lembro Quando os zumbis Dropavam pena Vocês lembram Eu lembro E a minha teoria Era É que eles eram Uma alma penada Eu tenho que cantar Esse arco Nossa imagina Eu colocar infinity Nossa Ia ser lindo Ia ser lindo Colocar infinity Porque poucas flechas Eu mato tudo E a todos Tem guest aqui Eu não sei aonde Nossa Tenho contado tanta coisa Mas eu faço tudo em live Melhor Mais lindo Mais bonito Bom Deixa eu ir lá Na trap De zumbi Vou pegar level Pra encantar Esse arco Fazer infinitos arcos Eu até consegui infinity Ou dá pra encantar o mesmo Eu não lembro Eu juro que eu não lembro Deixa eu ir lá No próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Mesmo não tendo Feito tanta coisa Mas eu deixei bastante opção Pra vocês comentarem Pra eu ler pro próximo episódio Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Se vocês gostaram Não esquece de compartilhar Esse vídeo Vai lá Manda pro seu amigo Fala Aí manda o link Depois Entendeu Ele vai gostar Posso esquecer E se você recebeu O vídeo Através desse jeito Responde pro cara Amoeba É isso Esses caras no canal Se você não for inscrito Muito obrigado A todos que assistiram E... Fui E... 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 E...